Oi pessoal, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo no canal e eu me chamo Arícia e hoje eu vou trazer para vocês uma dica de culinária. Bem gostosa, a maioria das pessoas gosta quando tem um churrasco e nada mais é do que o creme de alho. Muitas pessoas acham que é difícil, que tem que usar liquidificador, que tem que ter alto domínio da culinária, mas não é assim gente, é bem simples, ele é prático, não vai precisar de liquidificador, não vai precisar de batedeira, não vai precisar nada disso. A gente só vai precisar dos ingredientes, no quais eu vou falar e a nossa mãozinha para misturar tudo, legal? Então fica até o final desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal que eu vou ficar muito feliz. Vem comigo assistir esse vídeo. Então vamos produzir nosso creme de alho. Quais os ingredientes? 300 gramas de maionese, queijo ralado, eu comprei um saquinho de queijo ralado. Esse aqui é um queijo que eu já tinha, então vou reutilizar, então vai ficar muito bom ainda, muito mais, vai ficar maravilhoso. Sal, sal a gosto, tá? Então quem quiser colocar sal, pode colocar, ou aqueles temperos prontos também vai dar um gostinho diferenciado, tá? Cebola, o ideal seria uma cebola roxa, mas como eu não tenho cebola roxa aqui, vamos para a cebola normal. Eu peguei dois dentes de alho, mas eu não sei se eu vou usar, porque eu peguei esse alho diferente aqui, que ele é alho, cebola e salsa, ele, eu não sei se ele vai apurar muito o gosto do alho, então pode ser que eu tenho que usar esses dois dentes aqui de alho, tá? Não é certeza, mas um desse aqui normal também, se vocês quiserem pegar o normal também já é o suficiente, não vai precisar de dente de alho se vocês comprarem um normal desse. Um pote de requeijão, lembrando que pode ser daqueles potes menorzinhos, sabe? Esse aqui, como eu já tinha em casa, então eu vou usar o pouquinho que eu tenho. E cebolinha também a gosto, cebolinha que é conhecida também como cheiro verde. Vamos começar. Vou cortar aqui a cebola, tá? Lembrando, pessoal, que esse creme de alho aqui, ele rende até para oito pessoas, então você pode passar no pão, né? E vai render. E dependendo também da quantidade que você for passar, pode ser que renda até mais, tá? Então, é bem prático, não vai liquidificador, é na mão mesmo, então se você não tem liquidificador, não se preocupe, porque eu sei que tem vários tipos de creme de alho. Esse aqui é um diferentinho, onde você vai na mão mesmo, não precisa, né, de liquidificador, nem batedeira, nem nada. E aí eu pego minha vasilhinha aqui e já tô chorando no alho. Pronto, o nosso alho está cortado. Depois de muito choro, e olha que era uma cebola pequenininha e eu já tô chorando. Mas aqui, gente, nosso alho cortado, tá? Agora a gente vai colocar o alho, tá? Então, bora. Eu botei quase o pote todo, mas não botei tudo. Vamos para o nosso requeijão-se. O queijo ralado, tá? Então, vou colocar o nosso queijo ralado. Vamos pegar a nossa maionese maravilhosa. Lembrando, pessoal, que aqui na descrição vai estar todo o passo a passo da receita, tá? Com os ingredientes que você precisa, tá bom? Vamos colocar o nosso cheiro verde. Uma pitadinha de sal. E agora vamos mexer. Agora vamos pegar o nosso queijo, né, que eu quero reutilizar. E vou colocar aqui, porque vai dar uma liga, gente. Vai ficar maravilhoso. Truque bem bacana, viu, gente? Cola em mim que vocês vão gostar. Na hora de passar no pão, quando ele derreter... Minha gente, minha gente... Bora misturar, né, gente? Olha só como é que tá ficando. Ó, eu tô sentindo um pouquinho fraco o alho. Então, eu vou cortar aquele dente de alho, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Pra acrescentar aqui, pra ver se dá uma apuradinha melhor, tá? Tá? Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Legal? Agora vamos colocar ela aqui na airfryer. Primeiro... Olha, gente, esse aqui ficou bem recheado. Agora a gente vai deixar aqui na airfryer uns 10 minutos a 120 graus. Legal? Lembrando que sempre tem que dar uma olhadinha pra não passar do ponto, não ficar muito queimado. Mas vai ficar aquela coisa douradinha, aquela coisa bem gratinadinha. Vai ficar... Top! Top! E daqui a pouco eu trago o resultado incrível do meu creme de alho. Vocês viram como ficou o nosso pão de alho? E aí, pessoal, me contem aí nos comentários se vocês já tinham feito esse creme de alho, se vocês já tinham feito outro tipo de creme de alho e se você gosta, né? Porque tem pessoas que não gostam. Então, deixa aí se você gosta, se não gosta. Aproveita também, deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acharam legal a receita. Eu vou ficar muito feliz. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho pra receber notificações. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!